Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Douglas Mauro e no vídeo de hoje eu vim contar um pouco pra vocês como eu perdi 20 quilos, quer dizer, um pouquinho mais de 20 quilos em 60 dias galera Bom, antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre mim pra que você possa saber e pra que você possa entender um pouco mais sobre esse meu processo de emagrecimento, como eu fiz pra eu perder esses mais de 20 quilos Bom gente, atualmente eu tenho 22 anos e eu tenho também um histórico muito grande de sobrepeso galera A minha vida inteira isso sempre me perseguiu, o sobrepeso sempre me perseguiu a minha vida inteira E pra quem tá achando que tipo, ah, ele deve ter sido um pouquinho gordinho só Bom, vou colocar aqui pra vocês verem agora uma foto minha na minha infância na escola, acho que eu vou Esse era eu galera É, então acho que agora deu pra você ter uma noção de quando eu falo tipo, desde sempre, realmente é desde sempre gente Antes de eu continuar a minha história aqui, se você for novo no canal, vai se inscrevendo pra tá fazendo parte aí da nossa família Só clicar aqui no botãozinho pra se inscrever e deixa um like nesse vídeo E é muito bom pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, também deixa um comentário aí Falando o que você achou, contando também a sua experiência E é isso, deixa eu voltar pra história pra eu não perder o meu raciocínio galera Então creio eu que quando eu tinha lá por uns 7 pra 8 anos eu comecei a engordar Porque antes disso eu era magro E eu fui gordo dos 8, 9, aí quando chegou ali pros 10 eu já tava muito gordo E 11 eu tava obeso Eu lembro que os meus pais eles me levavam em nutricionistas pra eu perder peso e eu não conseguia perder peso galera Eu fazia exercícios, meu pai sempre me colocou pra fazer exercícios, eu fazia milhares de exercícios e eu não emagrecia Os meus pais até falam que eles já estavam conformados que eles iam ter um filho gordinho pro resto da vida Não que isso seja um problema, mas não é bom pra saúde né galera E se você tá achando esse vídeo aqui é porque você sabe que não é bom pra saúde e tá acima do peso Então após muitas tentativas de me ajudar a emagrecer, eles desistiram E eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu pesava mais de 75 quilos e eu era muito baixinho Então assim, eu era muito gordo, eu era muito baixinho Dá pra entender né, atualmente hoje em dia eu tenho 1,73m Mas eu comecei a crescer com 14 anos pra cima Porque até os 14 anos eu acho que eu tinha uns 1,40m e pouquinho Eu lembro que na altura tipo de sala Porque quando você estuda na escola ainda e você vai fazer fila Tipo geralmente é por altura, na minha escola era por altura Eu era um dos primeiros, eu era tipo segundo ou terceiro, tá ligado? Lá na frentona porque era baixinho Resumindo E aí galera, foi quando eu cheguei aos 14 anos Que nessa fase eu ainda praticava muitos, muitos exercícios físicos E mesmo assim eu me mantinha gordo Mas dos 14 pros meus 15 anos aconteceu uma mágica Eu cresci de altura e consegui emagrecer E aí eu fiquei mais ou menos assim ó Eu perdi ali mais de 10 quilos e eu cresci muito As coisas começaram a dar certo pra mim, tá ligado? Na escola, na minha época de gorgia eu sofria muito bullying Na minha época não existia essa palavra Se fosse hoje em dia seria bullying a palavra correta Então o sobrepeso foi algo que sempre me fez muito mal Porque sempre me fez lembrar de épocas ruins E desde essa época dos meus 15 até hoje Eu sofri várias vezes com o efeito sanfona Engordar, emagrecer, engordar, emagrecer Mas o máximo que eu já tinha pesado, gente Tinha sido 79 quilos pra 80 quilos E o meu peso ideal sendo ali pros 72, 73 quilos Então eu ficava uns 8 quilos acima do peso Eu pegava dois meses ali, focava, perdi esses 8 quilos Sempre foi isso Aí mais recente, agora já com uns 20 anos Eu fui passar um tempo nos Estados Unidos Isso eu já tava gordinho quando eu fui Gente, eu voltei muito gordo Depois que eu voltei eu fiquei mais gordo ainda E cheguei a incrível marca de 93 quilos Fiquei dessa forma aqui, como vocês podem ver nesse vídeo Que eu vou colocar pra passar aqui pra vocês Agora, então, como vocês tão acompanhando aí, gente Eu fiquei mais ou menos assim É... a situação tava feia Meu Deus do céu, gente Não, não, sério Repara nisso Bom, pra eu gravar esse vídeo foi muito difícil Gente, que coisa Sim, eu cheguei no meu auge Eu tava uma pessoa que eu tanto temi me tornar Que era uma pessoa totalmente fora de forma Uma pessoa que tava ficando cansada por qualquer coisa Uma pessoa que tava começando a arrancar Uma pessoa que tava, cara, passando por inúmeros problemas Problemas que eu nem consigo citar pra vocês aqui de tantos Só que aí veio o pior de todos, gente É... eu comecei a sentir muitas dores no corpo Comecei a sentir dores nessa região aqui do peito E eu achei que poderia ser algo com o meu coração Fui por três vezes no pronto-socorro E lá fazendo eletrocardiogramas Lá fazendo alguns exames Os médicos sempre me falavam que eu não tinha nada E eu ficava inconformado Eu questionava A última vez que eu fui, eu questionei Eu briguei com o médico Eu falei, não, mano Não é possível, tem que ter alguma coisa Todas as vezes que eu fui, eu tomei remédios para dor Aquilo passava e depois voltava E foi aí então que eu decidi Procurar um médico particular E aí por acaso eu conheci um médico que se chama Dr. Gilson Um médico sensacional Ele veio aqui na minha casa Me atender Porque tava acontecendo essa época de pandemia e tudo mais Então ele conseguiu vir aqui na minha casa E após uma avaliação Ele reafirmou e descobriu O que todos os médicos sabiam Eu estava com dor muscular E ele descobriu que essa dor Ela realmente era no meu músculo do peito E eu mesmo tava causando essa dor em mim Porque enquanto eu dormia O meu sobrepeso tava me machucando Na posição que eu dormia meio de lado Por eu tá muito pesado Eu tava machucando meu peito todos os dias Então eu tava já com uma dor fora do normal E também tava com um pouco de dor por causa da minha cabeça Então desde aquele dia que ele me falou isso Eu coloquei na minha cabeça que eu queria emagrecer de qualquer jeito A qualquer custo Pela minha saúde Não era por estética nem um pouco Galera Eu não pensei em estética dessa vez Todas as outras vezes que eu emagreci Foi pensando em estética dessa vez Foi pensando em saúde Porque eu achei que eu poderia morrer De tantas dores que eu tava sentindo Tá bom vai Eu tinha certeza que eu ia morrer Eu não achei Tipo mano já tava entregue a morte Tá ligado? Eu juro Sério E desde aquele dia Eu comecei a me controlar Eu não tava fazendo dieta 100% Eu tava comendo menos E comecei a correr Cerca de 30 a 40 minutos todos os dias Eu caminhava e corria Eu mais caminhava Porque quando eu corri eu sentia muita dor E tinha medo do meu coração parar Mas já era brisa minha Mas eu tava já num nível tão grande Que tava afetando a minha cabeça galera Então eu comecei a caminhar todos os dias E esse Dr. Gilson Ele é dono de uma clínica Que faz um acompanhamento Faz todo um processo Que te ajuda a perder peso galera E ele falou pra mim Vamos marcar pra você ir lá na clínica Eu falei pra ele Não, fechou E passaram-se 15 dias Desde que ele veio aqui em casa Eu fui lá na clínica E na clínica dele Eu fiz uma bioimpedância Gente Que é um exame muito legal Foi a primeira vez Que eu emagreci Com acompanhamento Tipo de médicos Então eu fiz uma bioimpedância Lá eu soube Tudo o que estava acontecendo comigo Eu vou deixar aqui pra vocês verem Deu que eu estava Bem acima do peso Eu tava com 87.7kg Quando eu fiz essa bio De massa de gordura Eu tinha 20.6kg De gordura Só de gordura No meu corpo Eu tinha 20.6kg Eu tava já com Um grau de obesidade E eu tava com 8 de gordura visceral Lembrando que Quando ele veio aqui na minha casa Eu tava com 93kg Então aqui eu já tinha perdido Um bom peso E agora galera Eu vou colocar pra vocês Só pra vocês avaliarem Quanto eu tô agora Atualmente Eu tô com 8.8kg De gordura Cara Diminui muito Eu tô pesando 71.6kg Então Eu tava com 93 A 71.6kg São muitos quilos E eu tô com um nível 2 De gordura visceral Gente Então isso aqui gente É um nível assim Absolutamente excelente Tá ligado Agora que eu mostrei aí pra vocês Agora que eu contei pra vocês A minha história Como eu fiz isso gente Resumindo pra vocês Reeducação alimentar Muita força de vontade Prática de exercícios Falando sobre a força de vontade Muito foco gente Pra mim foi muito difícil Iniciar O início sempre é muito difícil Comer menos aquela fome Você sente fome de noite Você sente fome o tempo inteiro Você quer um doce Eu sou uma pessoa Que sou muito viciada em doce Não sério Os meus amigos Eles sabem Eu sou o cara que mais ama doce Nesse mundo E também gosto muito de comida salgada Ai meu Deus Eu gosto muito de comer Que vida difícil Mas eu tive que colocar na minha cabeça Que eu queria acabar Com todas aquelas dores Com tudo aquilo que eu estava passando Então eu foquei muito Saí algumas vezes da dieta Mas gente No primeiro mês Eu consegui perder Ali pra 10 quilos No primeiro mês Eu consegui perder 10 quilos Isso só com reeducação alimentar Só que como eu falei pra vocês Eu saí algumas vezes da dieta Claro que eu saí Tá bom Vai umas duas vezes por semana Mas eu consegui perder mesmo assim Porque eu compensava nos outros dias E esse primeiro mês Me ajudou A acostumar o meu corpo A comer menos doce A comer menos A ter menos desejos Então me ajudou muito No segundo mês Entendeu? Porque no segundo mês Eu já não sentia falta Eu me dava ao luxo Uma vez por semana Uma refeição Só um dia A comer alguma besteira Tipo um lanche McDonald's Essas coisas assim Que eu gosto muito Ou tipo sair pra comer fora Ou tipo comer o alfeijão Do que minha família E o meu segundo mês Ele foi muito mais fácil Do que o primeiro Porém gente Eu tive uma dificuldade Muito grande Quando eu cheguei aos 80 quilos Pra cair pro 79 Fiquei cerca de uma semana Pra conseguir cair um quilo Mas quando eu caí Eu despenquei Mas sabe Eu quase desisti Porque eu tava fazendo tudo certinho Eu não conseguia ver resultado Mas a vida é assim Então mesmo eu não vendo resultado Eu continuei 100% focado E consegui Depois que eu caí Dos 80 pro 79 ali Eu abaixei muito rápido Tudo E cheguei no meu peso ideal Cheguei aos 73 quilos Que era o meu peso ideal E agora tô com 71.6 Galera Eu vou deixar aqui pra vocês Uma foto de antes e depois Pra vocês verem mais ou menos Como eu tô atualmente Estou mais ou menos assim Assim é como eu estava Assim é como eu estou Ao outro lado Eu tô com 71.6 Então pra vocês verem Eu mudei demais O meu rosto tá mais fino Mas gente Como eu falei pra vocês Pensem em primeiro lugar Façam um emagrecimento Pensem em emagrecer pela saúde Hoje em dia Eu já me sinto bem Em relação à minha saúde Pra mim já tá tudo perfeito E hoje em dia sim Eu quero outras coisas Pela estética Agora eu gostei Peguei gosto pela coisa E quero ficar melhor ainda Quero me sentir melhor Eu não tô fazendo isso Pra provar nada pra ninguém Eu quero ficar melhor Pra provar pra mim mesmo Que eu sou capaz E eu vou conseguir Assim como eu Confio que você Que tá me assistindo Vai conseguir também Caso vocês queiram Mais dicas de emagrecimento Eu passo lá no meu Instagram Que é esse aqui Arroba Douglas De flacidez Porque mano Perdi mais de 20kg Mas é uma flacidez leve E agora eu vou conseguir Reverter ela Com algumas coisas Que eu aprendi E que eu também posso Tá passando pra vocês Eu já ensinei algumas coisas Mas eu posso tá ensinando mais Então me acompanhem Sigam lá E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês querem mais informações Peçam Peçam aqui Porque eu tenho muitas coisas Que eu posso trazer Em outros vídeos Nesse vídeo Eu quis mostrar Que você também é capaz Se eu fui capaz Você também é capaz Mas vamos relembrar do vídeo Olha como eu tava gente E em pouco tempo Galera Em pouco tempo Em dois meses Eu consegui mudar a minha vida E eu sei que vocês também conseguem Em dois meses não é nada Passa voando Ah e só pra lembrar E pra deixar claro aqui Eu não frequentei academia Nenhum dia Porque as academias estavam fechadas Então até hoje Nenhum dia eu frequentei academia Eu faço exercícios em casa Coisas como flexão Coisas básicas Coisas leve Mas eu foco mais na caminhada Porque gente Caminhar você trabalha tudo Todos os músculos do seu corpo Gente então é isso Se você gostou do vídeo Se você gostou das dicas Que eu te dei Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante Pede Pede aqui pra eu trazer outros vídeos Eu posso explicar certinho pra vocês A minha dieta Eu posso estar mostrando ela É uma dieta até que um pouco conhecida Mas assim Ela não é essas dietas de nome famosas Essas coisas É uma dieta que tem uma restrição Um tanto de calorias Correto pra você comer por dia E eu também tenho um aplicativo Pra passar pra vocês Que dá pra você ver Quantas calorias certinhas Você tá comendo por dia Então com essa dieta E com esse aplicativo Não tem como Galera Você vai emagrecer Só que pra isso Você precisa de foco Então gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu falei bastante Mas eu sei que vocês gostam De ouvir sobre isso Deixa o like no vídeo Como eu já falei Tudo pra vocês Um beijo Boa sorte pra você Continua acompanhando aqui o canal Pede aqui que eu trago mais Eu tenho muito conteúdo legal Sobre isso pra vocês E gente É isso Fiquem com Deus Boa sorte Mais uma vez Você consegue Se eu conseguir Você consegue E aí Boa sorte E aí